E aí era ali na tua frente porra eu sei ele vai voltar aqui com ele aqui não vai porra pera aí pera aí pera aí pera aí pera aí ó tem gente com ele lá pera aí bora 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 os caras tão lá atirando lá não sei que lá no helicóptero lá ó ah é o cara que correu pra lá pô não é não pessoal aí ó tá aqui comigo mano tô falando dez vezes olha o que tá aqui aí ó derrubou esse filho da puta morre não caralho morre não filho da puta tem mais tem mais tem mais outro aí mas tem mais gente vindo malu 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 não sabe furar malusito vagabundo não bora 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 calma aí que chegou aí passa certo galera Boa! Vem, vem, vem! Tchau, bebê! Não chore, não chore! Não chore! Não chore! Porra! Vai, tem um dentro, tem um dentro, tem um dentro lá! Matuso! Perfeita, cheiro a você! Joga um vant, joga um vant! Deve, deve, deve! Ele vai querer subir! É diferente o que vai subir! Fogo, fogo, fogo! Atira, porra! Não! Não vai subir ninguém! Levanta! 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 Tava muito alegre! Tava muito alegre, viu? O argentino lá tava muito alegre! Tava muito feliz! Putaria da porra! Tava muito alegre! Tava muito alegre! Foi boa! Tava muito alegre! Tava muito alegre! Tava muito alegre! Obrigado.